Do jeito que você tá agora, você não serve pra nada. Vê se me esquece, Paulo. O que você disse? Que você não me interessa. E tem mais. Você nunca me interessou. Então vê se para de me incomodar. Eu deixei tudo por você. Tudo. E você me veio com essa? Eu fui bem clara. Mas se você interpretou de outra forma e se você não conseguiu me esquecer, a culpa não é minha. Esse tempo todo você me deu corda. Me fez acreditar que... que não tinha me esquecido. O único homem que eu não vou esquecer é aquele que vai me tirar daqui. E esse não é você. Não, eu te dei tudo. Não vai ser a troco de nada. Escuta! Isso não vai ficar assim. Bate! Pode bater se você tem coragem. Você vai ver o que vai acontecer. Eu vou gritar e aí todos os vizinhos vão me defender de você. Eu vou gritar e aí todos os vizinhos vão me defender de você.